Bom dia, boa tarde aí quem está na França, na Europa, bom dia aqui quem está no Rio de Janeiro, no Brasil, na América Latina. Bom, eu estou aqui representando a diretoria da Sociedade Espírita Jorge, como presidente, e como foi muito divulgado, para festejar hoje uma data muito especial para a gente, espírita, o Dia Internacional do Espiritismo, onde a gente vai ter a palestra de aniversário dos 164 anos do Livro dos Espíritos, da publicação do Livro dos Espíritos. E aqui, torno a desejar a todos que sejam bem-vindos, todos os amigos, todos os divulgadores do Espiritismo e a comunidade de maneira geral. Só para contextualizar todos nós, do andamento aqui da nossa palestra, com o nosso convidado especial, o Charles Kempfi, faremos uma breve apresentação da Sociedade Espírita, num vídeo curto, em torno de 3 a 3,5 minutos. Após o nosso palestrante convidado, o Charles Kempfi, será apresentado e iniciará a sua exposição, a exposição do tema. Também reservamos, mais ou menos, em torno de 30 minutos, dos estúdios finais, para a interação com os internautas, através do chat, para que o Charles possa responder a alguns questionamentos, algumas perguntas, e receber palavras de carinho, de atenção. Então, para todos, né, já precisar, estou contextualizando para que todos possam preparar suas perguntas e mandar o seu alô aqui para o nosso companheiro e nosso expositor, Charles Kempfi, né? Bom, agora podemos, então, passar, por favor, a apresentação do nosso vídeo da Sociedade Espírita Jorge. Obrigado. Bom, pessoal. A gente, vocês notaram aí que a gente teve uns problemas técnicos aí, né, em relação ao vídeo, né? Vocês me perdoem, mas essas coisas, assim, ao vivo, podem acontecer e como ocorreu, né? Mas eu vou ilustrar muito rapidamente, né, a essência desse vídeo também, para quem não pôde assistir, para quem perdeu alguma informação, né? Bom, a gente tem um site, né, onde vocês podem ter maiores informações da Sérgio, é na nossa página, né? No endereço eletrônico www.sergeses, né, de J, Sociedade Espírita Jorge, .org.br. sérgio.org.br, ou no Facebook, ou no Instagram também, a gente tem bastante informações, né? Só trazendo rapidamente, né, um breve contexto histórico, né? É que a nossa casa, a nossa Sociedade Espírita Jorge, ela se localiza em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, né? Ali próximo ao Maracanã. E para contextualizar brevemente a historiografia da Sérgio, é só dizer que as terras ali da fazenda do macaco, fazenda do macaco, pertenciam à família real, na época, né? E, depois de algum tempo, o barão Drummond as adquiriu, comprando, né? E, com isso, ele trouxe a urbanização lá para a Vila Isabel, né? E o desenvolvimento. Aí começou a trazer os bondes de tração animal, que era o transporte ali da época, né? E, com a urbanização, ele se inspirou na cidade de Paris, na França, né? Então, o Boulevard 28 de Setembro, que a gente conhece muito bem, que deságua ali na Praça Sérgio, Praça Bairro Drummond, e vai até ali a oeste, no Maracanã, foi inspirado ali na Champs-Élysées, né? Ele tirou aquele modelo, né? Então, a gente tem, de certa forma, um link aqui, né? Afetivo com a cidade de Paris, né? Tem essa conexão, né? Só para lembrar que essa aula foi uma aula que a gente fez para a comunidade através do apoio escolar, a comunidade do Morro dos Macacos, onde a gente assiste a comunidade com a aula de apoio escolar, né? Para que a gente pudesse contextualizar historicamente e eles pudessem perceber o território deles, né? O território onde eles habitam, onde eles têm a sua história, onde eles moram. E a nossa atividade na sociedade espírita, a gente faz atividades diversas, né? Desde atividades mediúnicas, estudos mediúnicos, estudos, de maneira geral, sobre a doutrina espírita, até assistência e promoção social com assistidos. E sempre, como prega muito bem a doutrina, de forma gratuita, né? A gente se mantém através dos nossos associados que estão com a gente, né? Bom, agora eu vou fazer uma breve apresentação do nosso palestrante, né? Para não me prolongar muito aqui também na conversa, nosso querido convidado, Charles Kemp. É francês, casado, tem um filho e a sua formação é em engenharia, né? Seu primeiro contato com o espiritismo foi em 1986. Charles, se eu estiver errando alguma coisa aí, depois você me corrija, tá? Por favor. É o trabalhador do movimento espírita francês desde 1991, e também do movimento espírita internacional desde 1994. Dirige o Centro de Estudo Espírita León Denis, na França também. Aí eu vou pronunciar a cidade, é TAM, aí depois ele vai me corrigir se estiver errado. Desde a sua fundação, né? É pesquisador sobre a história do espiritismo e Allan Kardec e presidente da Federação Espírita Francesa. Também é membro do comitê de redação da revista Espírita e do grupo de trabalho da enciclopédia Espírita. Esse é o currículo dele objetivo, né? Mas aqui, se ele me permitir, eu vou falar do currículo dele subjetivo que eu pude construir rapidamente nesse curto tempo que a gente tem travado a conversa, né? Pô, me trouxe muita empatia, uma pessoa que traz muita empatia, eu senti isso muito dele, mesmo assistindo algumas palestras, né? Também pude perceber um profundo conhecimento do espiritismo, e da sua humildade em divulgar a doutrina espírita, divulgar o livro dos Espíritos, tanto é que ele está aqui conosco, que de pronto, quando eu fiz o convite a ele, ele imediatamente pôde aceitar o nosso convite. Charles, você quer me corrigir e falar alguma coisa? Oi, Ilde Brando, muito obrigado. Bom dia a todos, boa tarde para esses que estiveram na Europa, boa noite para aqueles que estiveram na Oceânia. É um imenso prazer e satisfação estar com vocês. Ilde Brando, eu só posso agradecer pela apresentação e não tem nada a corrigir. Tá ótimo. Então, assim, antes de a gente fazer a nossa prece, e passar a palavra em definitivo, e eu parar de falar um pouco, eu tenho dois textos que eu gostaria de ler muito rápido, e depois logo a gente encaminhar para a nossa prece. Vamos lá. Vamos lá. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Esse trecho foi escrito por Allan Kardec, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, e tem, se não me engano, 5. E aí tem um outro trecho do Leão Denis, que eu também me inspiro bastante, e para mim corrobora muito com o que foi lido anterior. Diz assim, com efeito, como poder-se ir a vencer o mal, o erro, a injustiça, no mundo, se não se começar a vencê-la, em cada um, em particular. Senhor nosso Deus, de infinita misericórdia, te agradecemos por estarmos reunidos para comemorar os 164 anos da publicação do Livro dos Espíritos. que Jesus Cristo continue nos inspirando no aprofundamento dos estudos da doutrina espírita, e que nosso irmão palestrante deste dia, tão especial para nós, né, Charles Kempis, seja e continue amparado por esses Espíritos que ditaram essa linda obra. E assim, felizes por esse momento, passamos então a palavra a Charles Kempis para iniciar nossa exposição dessa manhã aqui no Brasil, dessa tarde na Europa, e como ele falou muito bem, dessa noite lá na Ásia e no mundo. Obrigado. A palavra é sua, Charles. Muito obrigado, Inde Brando, muito obrigado também para todos os colaboradores e trabalhadores da Sociedade Espírita Jorge, que eu não conhecia, né, eu tive a oportunidade de passar no Rio de Janeiro em abril de 2019, né, já faz dois anos, e foi a convite de um querido irmão que eu já conhecia desde 1995, o Paulo Sérgio Peixoto, né, que infelizmente desencarnou recentemente da Covid, né, mas deu para fazer essa viagem, né, que ele já tinha me pedido, né, há várias décadas, e conhecer mais uma vez a cidade do Rio e conhecer pela primeira vez a cidade de Niterói, e inclusive o remanso fraterno do nosso querido Raul, e todo o trabalho que está sendo feito inclusive o monumento, né, que existe lá em Niterói, em homenagem a Allan Kardec, que tem um monumento gêmeo, né, que foi instalado na cidade de Lyon, aqui na França. E agradeço, então, a todos, e também pela confiança e pela assistência. Então, eu solicitaria, se é possível, colocar os slides na tela. Pronto, muito obrigado. Vamos, então, o tema, né, hoje é 164 anos do Livro dos Espíritos, então foi hoje, né, mais ou menos, talvez um pouco mais cedo, na manhã, em Paris, né, que esse livro foi colocado à venda, né, lá na livraria Dontu, em Paris, no Palais Royal, e comemoramos, então, hoje, 164 anos desse livro, que foi o primeiro, né, da codificação, a primeira edição do primeiro livro da codificação, feita por Allan Kardec. Esse livro, realmente, é um livro revolucionário. Vocês veem aqui à esquerda a capa, né, daquela primeira edição, e à direita, uma edição mais recente. E revolucionário por quê? Porque Kardec, ele, com a ajuda dos Espíritos, né, com a vontade deles, né, que falaram lá claramente nos prolegômenos do livro, né, que é o marco para essa transição do mundo, né, para o mundo de regeneração, né, Kardec, ele realmente estudou os fenômenos que aconteciam na época, né, de mesas girantes e também os outros fenômenos mediúnicos, aplicando o método científico racional, né, e isso foi, bom, no século das luzes, né, quer dizer, século XIX, onde essas questões eram mais da área das religiões tradicionais, né, e onde as ciências justamente rejeitavam já, né, tudo que era do domínio da religião, né, ficando num paradigma materialista, né, Kardec, ele realmente juntou os dois, né, o método científico com o estudo da alma e compilou, nos compilou essa linda obra, né, que, para a posteridade. Hoje em dia estamos sofrendo a Covid, né, e aí nós fizemos uma campanha alguns anos atrás que reativamos no ano passado, justamente, né, sobre Kardec, né, vocês podem ver aqui, ele está escrito em inglês, né, fiquem com calma e leiam Kardec, né, que foi 100% adaptado para essa Covid, né, que nos pegou quase todos de surpresa há um pouco mais de um ano atrás. Então, tudo isso começou, né, no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, né, onde nasceu um menino, cujo nome pela ata de nascimento é Denizar Hippolyte Léon Rivai, grafado como vocês podem ver aqui no cabeçalho desse slide. O documento está do lado direito, né, e ele pode ser acessado livremente online, né, nos arquivos municipais da cidade de Lyon. Então, nesse documento consta que ele nasceu rue Salat, né, mas que ele morava na cidade de Bourg-en-Bresse, que fica mais ou menos meio caminho entre Lyon e Genebra. E menciona também o documento que o pai estava atualmente em Paris, né, ele não estava nem em Lyon, nem em Bourg-en-Bresse, estava em Paris. E lembramos também o contexto histórico da França na época, né, já tinha passado a Revolução, né, de 1789, já 15 anos depois, e onde foi o ano, 1804, onde poucos meses depois, né, dois dezembros, de dezembro de 1804, o Napoleão Bonaparte, né, foi sagrado imperador da França. Podem ver também à esquerda uma foto do nosso querido irmão Nestor Mazotti, né, que eu conheci também, conheci antes, né, conheci já em Pernambuco, quando tinha uma reunião lá do Conselho Federativo Nacional, tive a honra de conhecê-lo, né, e depois nós conhecemos mais, né, diante do âmbito daqueles, daquelas atividades no Conselho Espírita Internacional. Então, ele veio para Lyon em 2005 para a inauguração desse monumento que eu falei antes, né, o monumento gêmeo, daquele que existe na cidade de Niterói, aí perto de Rio de Janeiro, né, pegando a balsa ou a ponte, né, para atravessar. E esse medalhão, né, é idêntico àquele que está lá no monumento, né, que tem uma forma um pouco diferente, uma forma retangular, né, em Lyon a prefeitura preferiu colocar essa forma arredondada de um menhir, né, que é o símbolo druídico do nascimento. E está instalado em Lyon, né, justamente no prolongamento da Rue Salá, né, e que foi mais ou menos o lugar onde o pequeno Denizar Hipólite Léon Rivai nasceu. Continuando, algumas informações sobre a família dele, né, algumas informações aqui são pouco conhecidas, algumas até descobertas essa semana, né, que são bem recentes, por exemplo, que ele tinha um irmão mais velho e uma irmã mais velha, né, um menino e uma menina que nasceram antes dele. Mas, infelizmente, eles viveram pouco tempo, né, porque o menino morreu com seis anos em 1802, e a menina, que nasceu em 1799, morreu em 1801, na idade de dois anos, né, quer dizer, a mãe do Hipólite, né, já teve dois meninos que ela perdeu jovens, né. E outra informação que é pouco conhecida aqui à direita, Kardec também teve uma irmã mais jovem, né, que nasceu em junho de 1806, né, cujo nome era Isor Rivai, Isorana, e ela, a gente não sabe ainda onde e quando ela faleceu, né, estamos ainda procurando, mas faleceu também jovem, porque quando Hipólite casou, ele já era filho único há bastante tempo, né, então, dos quatro filhos do casal, só sobreviveu o Hipólite, os três outros morreram jovens. Podem ver aqui o pai, né, Jean-Baptiste Antoine Rivai, eles se casaram com a mãe Jean-Louis Duhamel em fevereiro de 1793, né, aí vocês têm a explicação de por que 12 anos entre o casamento e o nascimento do Hipólite é porque já teve dois meninos antes, né, que faleceram, né, agora tem uma explicação para esse fato que era pouco conhecido. E o que a gente descobriu sobre o pai, que não consta das biografias atuais, e que tem julgamento de notoriedade, de juízes, né, que afirmavam que ele estava desaparecido sem notícias desde e por volta de 1807, e que ele foi provavelmente morto na Guerra da Espanha, né, que em 1806 houve a Guerra de Napoleão com Portugal, né, que deu, levou até a independência do Brasil, né, foi uma consequência daquela guerra, e depois a guerra também se transferiu para a Espanha, né, que era aliada de Napoleão, e depois se retornou contra ele, e que, então, o pai de Hipólite, que tinha uma carreira jurídica na área militar, teria, então, sido morto, né, durante essa guerra da Espanha. mas, como a mentira tem perna curta, nós descobrimos também, há uns, um ano atrás, que, na realidade, ele não tinha morrido na Espanha, mas que ele, ele provavelmente abandonou o lar, né, e foi, se juntou com outra mulher, e que ele morreu em junho de 1834, na cidade de Perigueux, na Dordônia, na França. Mas, de qualquer maneira, o pequeno Hipólite, como podem ver aqui embaixo, ele foi órfão do pai há três anos, órfão, entre aspas, né, porque, quando, morrer é uma coisa clara, que não tem volta, mas desaparecido, sempre tem essa incerteza, será que vai voltar um dia, né, uma situação bastante complicada. E, do outro lado, podem ver aqui a mãe, Jean-Louis de Amel, descobrimos essa semana, né, uma coisa bem nova, que ela faleceu em julho, dia 3 de julho de 1832, ou seja, poucos meses depois do casamento de Hipólite com Amélie, né, que ocorreu em fevereiro de 1832. E, essa mãe, Jean-Louis de Amel, ela tinha também um irmão chamado François de Amel, que era o tio materno de Kardec, tinha o pai dela, que se chamava Marie-Benois de Amel, que foi guilhotinado depois da Revolução em 1794 e morreu em Lyon, e a mãe, Marie-Charlotte de Beauchard, que consta aqui, que faleceu só mais tarde, em 1825. Então, o lar do pequeno Hipólite era composto como segue, tinha ele, tinha a mãe, Jean-Louis, tinha a avó materna, Charlotte, e o tio François de Amel. Isso era o lar onde ele cresceu, não tinha mais, como eu falei, o pai. Assim mesmo, essas pessoas conseguiram fazer de maneira que ele pudesse estudar no Instituto de Pestalozzi, em Verdun, na Suíça. Era um instituto bem famoso na época. foi provavelmente um sacrifício financeiro bastante grande para a família, para dar a melhor educação ao filho. E aqui também, até recentemente, tínhamos pouca informação provando que ele realmente estudou lá, porque os arquivos de Pestalozzi na Suíça é um pouco complicado, muitas coisas se perderam, não tem, por exemplo, lista de alunos, mas assim mesmo procurando mais um pouco, também se encontrou recentemente uns documentos nos arquivos suíços que Jean-Louis de Hamel, ela tinha uma autorização de residência na Suíça e que ela viveu lá em Verdun entre 1815 e junho de 1820 e que o filho dele, dela, estudava no Instituto de Verdun que era de Pestalozzi. Então, já temos agora documentos comprovando de fonte primária, comprovando a estadia da mãe e do filho na cidade de Verdun naquele período que ele estudou lá, ou seja, entre 1815 e 1820. 1820, eles, então, o que sabemos é que saíram da Suíça em junho, final de junho, no final do ano escolar, e depois, entre 1820 e outubro de 1822, não temos mais informação sobre o que foi que fizeram, provavelmente voltaram para Burhambres, onde residiam, o Saint-Nillebourg, que é a cidadezinha bem perto, onde a avó tinha uma casa, do que era na época o campo, mas descobrimos que em 1822, em outubro, a pequena família já morava nos famosos 117 Rue de la Harpe em Paris, e que a mãe e o tio venderam vários bens que eles possuíam na região de Burhambres, provavelmente para adquirir ou para alugar esse apartamento, onde eles se mudaram em Paris. E descobrimos também, procurando os mapas da época, que esse 117 Rue de la Harpe hoje fica no Boulevard Saint-Michel, e que aquela quadra está bem conservada, e que o mesmo prédio onde eles moravam ainda existe hoje, com talvez algumas renovações, mas exatamente no mesmo local. E então, o que é mais conhecido é que em 1823, no ano seguinte, o Hipólite Leão de Nizarriva, ele publicou um anúncio no jornal da Primaí, e era um folheto que ele distribuía, anunciando que ele ia publicar um livro, que é esse curso de aritmética, segundo o método de Pestalozzi. E esse livro, de fato, foi publicado no mesmo ano, no mês de dezembro, você vê, em 1823, ele tinha apenas 19 anos, que ele já tinha feito o primeiro livro, que vocês podem ver a capa do lado direito, que existe na Biblioteca Nacional da França, e onde consta a assinatura, que vocês veem aqui no centro, H.L.D. Rivai, ou seja, Hipólite León de Nisar Rivai. É por isso que aqui no cabeçalho, inverti o sentido comparado com a certidão de nascimento, para respeitar a maneira que ele mesmo usava e assinava naquele período. Vem, então, um slide aqui um pouco mais complicado, que mostra o percurso dele como pedagogo em Paris. Podem ver, então, 1823 foi o primeiro livro, depois ele publicou outros, 1825 ele fundou a escola de primeiro grau, que a gente também tem um anúncio no jornal da Amprima aí, que funcionava nesse endereço que podem ver aqui, na Frui Richer, entre 1824 e 1827. Depois, provavelmente, a escola se desenvolveu, cresceu, o local ficou pequeno, se mudaram para o 65 Rue de Vosgirar, que é um local mais amplo, onde funcionou esse colégio entre 1828 e 1831. E colocando aqui também um contexto na França, na época, teve a famosa Revolução de Júlio, que derrubou os monarcas, os irmãos de Luís XVI, que voltaram depois da queda de Napoleão. O período político lá foi bastante instável na França nesses primeiros anos depois da Revolução. E vemos também um documento original que a gente encontrou agora, que ele era cabo da Guarda Nacional em maio de 1831. 1831 até 1841, o Instituto se mudou novamente, ficou em 35 Rue de Sérvão. E ali, realmente, cresceu bastante, que não era só do primeiro grau, era também do segundo grau. chamado também de Liceu Polimático. E também, recentemente, foi encontrado por um pesquisador brasileiro, por sinal, que agora essas pesquisas são possíveis online, sem sair de casa, a gente já pode encontrar muitas coisas. Houve um trabalho feito por um pesquisador francês da cidade de Nîmes, no sul da França, sobre os arquivos de uma família, Tessier-Ducrot, e nessa família tinha dois jovens que estudavam no Instituto Rivail. Veja como é interessante. E nesse fundo, nos arquivos, tinha cerca de 60 cartas que esses alunos trocaram com os pais deles, e que esse pesquisador, então, estudou, e com um monte de informações sobre como funcionava o Instituto, qual era o programa da semana, todas as aulas, a diversidade das matérias que eles estudavam, tem até uma imagem dos prêmios que foram distribuídos para os bons alunos daquele Instituto, que parece que tem alguns exemplares daqueles prêmios ainda conservados com a família desses alunos, lá no sul da França, e um monte de informações, tinha a epidemia de cólera, como que protegia os meninos da cólera, e também como Hipólite levava os alunos para visitar os institutos científicos, os museus, os monumentos em Paris, que não tinha metrô ainda na época, e uma fonte realmente extremamente interessante de informações que foram encontradas nesse relatório que foi feito em 2018, ou seja, há três anos atrás. Kardec Rivai também se casou com Amélie em fevereiro de 1832, nessa mesma época, quer dizer, que Amélie veio morar com aquela família que era a mãe, o tio, o Hipólite e Amélie, nesse 35 Rio de Sérgio, eles moravam num apartamento que estava dentro mesmo do colégio. E o falecimento da mãe, como falei no início, em julho, quer dizer, cinco meses, ou um pouco mais de quatro meses, depois do casamento do filho. outro evento aqui que eu coloquei em vermelho é a 1833, foi promulgada uma lei na França chamada Lei Guizot, e essa lei foi extremamente benéfica porque ela reduzia a influência das religiões tradicionais no ensino, e como o ensino nesse Instituto Rivai era livre, isso foi um fator provavelmente da extensão e do desenvolvimento desse Instituto que funcionou chefiado por Hipólite até 1840. Em 1840, infelizmente, houve um evento que, como diz nas biografias, o tio viciado em jogo que perdeu muito dinheiro e que arruinou a família, eles tiveram que vender o Instituto para um outro diretor, que era o senhor Pilotet. e a partir daí começou um período um pouco mais complicado para aquela família que, como a mãe já tinha falecido, era o Hipólita, Amelie e o tio. E eles tiveram realmente que desenvolver outras atividades para poder ter o sustento da família. E, acima disso, a gente descobriu que entre, no final dos anos 1830 e até 1845, eles educaram e criaram uma pequena menina, chamada Pequena Luiz. É um fato pouco conhecido que a gente conseguiu estabelecer agora graças a esses milhares de documentos originais que foram encontrados recentemente e que eu vou mostrar também no slide seguinte onde vocês podem encontrá-los. então, 1941 a 1944, ele estava em Ruiticton, com atividades em banco, companhia de seguro e em teatros. 1944, ele morava na Ruitarrana, também, essas atividades, e de 1944 a 1850 funcionou um pensionato para meninas que Amelie e Hipólita dirigiam e no endereço 18 o Rimou Concei. E descobrimos também nesses documentos discursos tanto de Amelie como de Hipólita que foram feitos na remessa dos prêmios no final do ano letivo para os alunos. E esses discursos são realmente magníficos. Eles já foram transcritos em francês e alguns traduzidos em português e eu realmente encorajo vocês procurarem esses discursos porque aí a gente vê realmente como que a pedagogia do Hipólita era avançada, que ele aplicava para meninas, que sabe que na época a educação das meninas era muito limitada, era mais para meninos e que por isso que era um pensionato, quando os pais viajavam, etc., eles confiavam as meninas para o pensionato, para onde também elas podiam beneficiar da educação. 1848 também coincide com a Segunda República na França, com a chegada de Napoleão III. E aí, infelizmente, em 1850 veio uma outra lei na França, que é a famosa Lei Fallot, e essa lei completou a lei Guizot, mas também voltou atrás, abrindo largamente o campo da influência religiosa na educação. E isso foi provavelmente em prejuízo do Hipólita e de Amélie, porque eles tiveram que fechar esse pensionato. Assim mesmo, já tinham conseguido angariar um pouquinho de dinheiro para comprar a casa no campo, que era 39 Avenida Segura, que é aquela casa onde eles moraram também depois, inclusive Amélie morou até 1883, quando ela faleceu. E nessa época, aí já não tinha mais o pensionato, mas ele era professor de matemáticas, dava aula também na escola de um amigo dele, Levi Alvarez, que era coautor de alguns livros sobre gramática, com o Rivai. De 52 a 54 moravam Boulevard Saint-Martin, tinha também atividades nos teatros, ele depositou uma patente de um sifão móvel para evitar o mau cheiro subindo dos esgotos, que era o início dos esgotos, do saneamento em Paris, uma consequência benéfica da epidemia de cólera, quando foi descoberto que a cólera vinha justamente desses problemas de saneamento, houve aquela campanha de instalar os esgotos nas grandes cidades como Londres ou Paris, e apareceram esses inconvenientes que eram ainda pouco conhecidos na época. Mas, infelizmente, também não foi um sucesso comercial, pelo que a gente pôde ver, mas, assim mesmo, isso ilustra a luta que o casal teve para sobreviver. foi também a chegada do Segundo Império, quando Napoleão III não podia se apresentar para ser reeleito, fez um golpe e instaurou o Segundo Império para ficar no poder. E ele ficou, na realidade, até 1870, depois da codificação. E de 1855 a 1860, eles já moravam no 8, o Rui de Martir. Foi ali que o Rivaí teve os primeiros contatos com os fenômenos, o início da codificação, como vamos ver um pouco mais adiante. Foi ali também que faleceu o tio, aquele famoso tio, que faleceu em janeiro, e já com quase 80 anos, e Amélie e Polita, apesar de tudo que o tio pintou e bordou com eles, ficaram, assim mesmo, caridosos para cuidar dele até nos seus dias mais velhos. É um slide um pouco complicado, mas somente para vocês verem rapidamente um percurso. Dei outras conferências com outras lives que vocês podem procurar, mostrando muitos desses documentos que foram encontrados, mas eu mostro aqui para vocês aonde que vocês podem já encontrar alguns desses documentos, e onde vocês vão poder encontrar todos os outros documentos, que é esse projeto Arancardec, no endereço projetocardec.ufjf, Universidade Federal de Juiz de Fora, .br, e onde tem uma equipe grande de pesquisadores, de universitários, fazendo esse trabalho, digitalizando os documentos originais com alta qualidade, nós, pessoalmente, eu estou colaborando para a transcrição dos documentos na língua original, que geralmente é francês, e tem outras pessoas que traduzem esses documentos para português, e tudo isso, e outras pessoas mais ainda que estão fazendo a contextualização dessas informações, para tentar entender quando tem nomes próprios, quem era, que foi que fizeram, etc., e fazer também a ligação entre os diferentes documentos, que é uma espécie de um quebra-cabeça gigante, enfim, muitas pessoas trabalhando lá, e para nós é uma grande satisfação, porque tem um trabalho feito, assim, a nível universitário, com pessoas extremamente conceituadas, que vão disponibilizar no final, vai ter cerca de dois, mais de dois mil documentos originais de Kardec. Então, e de revai, vou mostrar aqui a vocês alguns deles, dois, que a gente encontrou aqui na França, e que já foram digitalizados, transcritos, e enviados lá para esse portal, e se não estão já colocados, isso vai ser feito em breve, são os dois diplomas das sociedades sábias, das quais o Hipólito Revai foi membro. E esse aqui, o Instituto Histórico, em cima à direita, que é de maio de 1834, naquele período da Rua de Sébora, com o Instituto a Pleno Vapor, eu procurei um pouco quem é que estava participando, quem eram os outros membros dessa instituição, podem ver aqui alguns nomes, Ampère, bem conhecido dos eletricistas, o Bottin, que foi os primeiros livros de endereços em Paris, e entre outros também, Lacordaire e Lamné, Lacordaire e Lamné faleceram no intervalo e foram espíritos que se comunicaram na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e com isso a gente vê que Rivai conheceu pessoalmente todas essas personagens, naquelas reuniões, ele participava dos discursos, etc., e foi por isso que ele diz que a gente consegue identificar os espíritos, confirmar a assinatura, tanto mais que a gente conheceu ele quando eram vivos, e aqui a gente tem a evidência que ele conheceu. Tem aqui também outro diploma da Sociedade das Ciências Naturais, algumas biografias falam que ele era médico, Zeus Van Thuy diz que provavelmente não era, e nós concordamos com isso, que até agora nunca a gente encontrou uma evidência daquilo, mas ele era membro de uma Sociedade de Ciências Naturais, então ele conhecia bem essas ciências, podem ver aqui também, de julho de 1835, esse diploma. São dois documentos, mais uma vez, de diplomas assim, tem uns 20, aí depois tem mais umas 70, 80 cartas, tem documentos, e, enfim, no final vai ser mais de 2 mil que vão ser colocados nesse portal, incluindo esses dois aqui. Estamos chegando agora, então, perto dessa data de 164 anos atrás, né? Eu vou falar um pouquinho do contexto, né? Do início do século XIX. E aprendi muito a esse respeito nesse livro aqui, do nosso querido Paulo Henrique de Figueiredo, que livro intitulado Autonomia, História Jamais Contada do Espiritismo, né? Que ele fez depois de um outro intitulado Revolução Espírita, e escreveu mais, antes ainda um livro sobre Mesmer, e mais recentemente escreveu esse livro Nem Céu, Nem Inferno, né? Sobre a adulteração desses dois livros. E nesse livro, o Paulo nos traz realmente essa informação que é pouco conhecida na França, que após a Revolução, né? A corrente principal da filosofia e da psicologia, seguia um paradigma espiritualista, né? Era o chamado espiritualismo racional, né? Ou espiritualismo francês, né? Então, a filosofia na época era espiritualista. E quem desenvolveu essas ideias, essa filosofia, foi Mende Bihon, que também é muito pouco conhecida aqui na França, né? Como vocês sabem, santo de casa não faz milagre, né? Que teve continuadores como Victor Cousin, né? Que foi suplente e depois titular na Sorbonne, né? E Paul Janet, né? Que foi também na Sorbonne na segunda metade do século XIX, né? E pertencia da Academia das Ciências Morais e Políticas. E mais tarde, houve também Henri Bergson, Outro filósofo bastante conhecido, que era adepto desse espiritualismo racional e até a metade do século XX. e essa filosofia tinha como princípios fundamentais a liberdade, o livre-arbítrio, o papel fundamental da vontade no ser humano, né? Decorrente desse livre-arbítrio e também a constatação e os argumentos que essa vontade é de origem espiritual e não é um produto do cérebro, né? Como afirma o paradigma materialista. Você pode reconhecer aqui alguns dos princípios básicos da filosofia espírita, com a lei de liberdade, né? E essa filosofia, essa corrente também ensinava a autonomia, né? De ensinar aos alunos de serem autônomos, né? Como começou a fazer Rousseau, como fez Pestalozzi e como fez também Rivai, né? Seguindo esses métodos de Pestalozzi, né? Ensinando aos alunos observarem, descobrirem por eles mesmos as leis naturais, etc., né? Ficando autônomos em oposição com a heteronomia, né? A heteronomia que era justamente o sistema de educação dos religiosos, né? O que vocês no Brasil chamam de decoreba, né? Você tem que saber de cor, se você muda uma palavra está errada, etc., né? E você vê essas diferenças no ensino, né? É ensinado os alunos a se tornarem autônomos e aquele outro da heteronomia que é basicamente eu digo a você que é assim e você tem que seguir assim, né? Eu digo a você o que você tem que fazer e você tem que fazer. Se você não fizer, você vai para o inferno. Se você fizer, você vai para o paraíso, né? Esses princípios heterônomos, né? Que eram dos religiosos e também aliado com os reis, né? dos monarcas na época, né? E que esse espiritualismo racional e depois também o espiritismo vieram denunciar, né? Para, ao contrário, propor uma moral universal fundamentalmente autônoma. Houve também no século XIX, como já falei um pouquinho, né? O mesmerismo, magnetismo, né? O conceito de fluido universal veio dessas correntes, né? Estudavam também o sonomulismo, né? Que tinham contato já com a mediunidade, né? E, por isso, alguns desses mesmeristas eram espiritualistas também. Então, podem ver que a primeira metade do século XIX, né? Apesar de haver também os movimentos opostos, né? Como o positivismo de Augusto Conte, como o cientismo de Laplace e outros, né? E como também, como eu já falei, a volta dos religiosos junto com os impérios, né? Que combateram a autonomia, combateram o espiritualismo racional para voltar à heteronomia e aos dogmas religiosos, né? Apesar de tudo isso, o contexto era extremamente favorável para o surgimento em 18 de abril de 1857, 164 anos atrás do livro dos espíritos. E esse livro teve realmente um sucesso imediato, né? Porque os primeiros espíritas eram já espiritualistas racionais. Esse espiritualismo, né? Essa filosofia era ensinada nos colégios, justamente, né? Então, as pessoas não tinham essa blocagem que a gente tem hoje, né? Em particular aqui na França, né? Com todos os princípios da filosofia, da ciência, baseados fortemente num paradigma materialista, que não é nada mais, nada menos do que um dogma, né? Porque nunca ninguém conseguiu provar que o espírito não existe, né? E isso é a razão também, né? Que esse paradigma materialista ainda perdura hoje a razão que explica por que que essas filosofias de Mendebyon foram esquecidas, foram escondidas, não foram muito trabalhadas e comentadas, né? Porque a filosofia seguia o paradigma que era oposto, né? O paradigma do materialismo. Mas, graças a Deus, hoje em dia as coisas estão mudando, né? E bastante rapidamente. Então, com o livro dos espíritos, Kardec trouxe uma base fatual, né? Pelo estudo dos fatos da mediunidade ao espiritualismo racional e estendeu o estudo do espírito encarnado, né? Que era esse espiritualismo racional para o espírito desencarnado, ou seja, antes da reencarnação e depois da desencarnação, né? E, além disso, Rivai, né? Que tomou o pseudônimo Kardec quando publicou o livro, aplicou o método racional, o método científico. Então, como eu disse no início, ele juntou, né? O estudo da alma, aplicou o método científico, né? Apesar da ciência ser materialista na época, né? Ele explica claramente, né? Já no livro dos espíritos, né? Que alguns homens de ciência estavam criticando o espiritismo, mas que, na realidade, eles não tinham autoridade e conhecimento para isso, né? E ele desenvolveu mais ainda essas questões no caráter da revelação espírita, né? O primeiro capítulo da Gênesis, né? Ele teve realmente essa abertura para pegar o melhor de cada um e disso fazer a filosofia espírita. Foi nessas circunstâncias extremamente favoráveis, como ele escreve na Respista Espírita 1863, que chegou o Espiritismo mais cedo ter-se-ia chocado contra o materialismo todo poderoso, né? Mais cedo significa nos anos 1820, 1830, né? Onde o positivismo, o cientismo era muito forte. Mais cedo ainda, né? Em tempo mais recuado, né? Teria sido abafado pelo fanatismo cego, né? Quer dizer, mais cedo ainda teria sido antes da revolução, né? Com os monarcas e os religiosos, né? Se a filosofia tivesse chegado nesse período, talvez Kardec não teria tido mais sorte do que Joana d'Arco, né? Podia ter sido queimado novamente numa fogueira, né? Depois de ter sido aparentemente queimado uma primeira vez em 1415 lá em Constância, né? Quando ele era Jan Hus na vida anterior. Então, 1857 já tinha essa abertura, tinha todo esse contexto favorável que fez que o livro dos espíritos e depois a revista Espíritas foram um sucesso bastante imediato. Kardec também complementa, né? Ainda nessa revista de 1863 que o magnetismo animal foi o primeiro passo para o conhecimento da ação espiritual, né? Mesmo que não se falava de perispírito ainda, né? Mas claramente ele abriu o campo para o espiritismo poder desenvolver esses aspectos, né? O somnambulismo foi a primeira manifestação do isolamento da alma, né? A alma que se emancipa, né? Do somnambulo e que consegue perceber coisas à distância ou consegue perceber o que acontece no mundo espiritual ou tem uma visão assim mais penetrante, né? No espírito das pessoas em frente deles, né? Podendo localizar algumas doenças, etc., né? Tudo isso bem observado pelos magnetizadores na época e nos livros e nas revistas. Também a frenologia, né? Provou que o cérebro ele não genera a consciência mas que é o oposto, né? Que é o espírito que a sede da consciência e que se manifesta ou se materializa através de um transdutor, né? O receptor que é o cérebro, né? E os próprios estudos de Gall, né? Kardec também estava membro dessa sociedade de frenologia, né? Mostram que não podiam localizar em algumas áreas do cérebro algumas funções vitais, né? Que em certas pessoas que tinham ferimento nessa área, né? Que tinham essa parte do cérebro destruída conseguiam transferir essa atividade para outra área do cérebro entre outros, né? E ele fala também nesse artigo da homeopatia, né? Que provar provando a força da matéria espiritualizada, né? E o papel importante que o espírito desempenha nas doenças, né? Coisas que foram bem desenvolvido no espiritismo, né? Então, que tudo isso, né? Todos foi, na realidade, um plano do mundo espiritual preparando essa codificação que veio à luz há 164 anos atrás. Então, vamos um pouco mais nos detalhes. 1854 foi o encontro com o senhor Carlotti, né? Que era da Córcega, pelo visto, né? Que Kardec já conhecia há 20 anos, como ele dizia, né? Que era uma pessoa um pouco excêntrica, assim, né? As mesas movem e até respondem a pergunta. Aí Kardec, peraí, enquanto você não me demonstra que a mesa tem o cérebro, eu não vou acreditar nisso, não, né? Ele era cético no início, né? E depois ele viu pessoas mais sérias, né? Que vocês veem aqui, Fortier, Roustão, Pleno Maison, Tiedemann, Sardou e outros, né? Ele participou de uma reunião, né? Se certificou da autenticidade do fenômeno e a partir daí decidiu, né? Iniciar as observações sérias e os estudos dele. E a primeira constatação dele foi não há efeito sem causa, né? E a segunda foi todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, né? A mesa responde a perguntas, então deve ter uma causa inteligente por trás desse fenômeno, porque a mesa propriamente dita não é inteligente, né? Então ele viu logo que a mesa era assim um simples instrumento, né? De alguma inteligência que ele então saiu para investigar, né? E ele mesmo comenta, né? Nas obras póstumas apliquei a essa nova ciência como o fizeram até então o método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas, observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, se não quando resolvia todas as dificuldades da questão. Vê aqui o trabalho, né? Típico do cientista, né? Aplicando já na época princípios de metodologia que somente foram codificados ou estabelecidos, né? Por Lacatos, pelos epistemologistas, né? Várias décadas depois, né? Até no início do século XX. Continuando, e com isso, né? As pessoas vendo a seriedade dele, né? Essas pessoas, né? Sardu, Tiedemann, que já estavam experimentando, fazendo perguntas e respostas, anotando tudo em cadernos, né? Entregaram a ele uns 50 cadernos, né? Dos experimentos dos anos anteriores, né? E o próprio Rivai foi desenvolvendo as experiências dele próprio, né? Que ele fazia, usava as médiuns, que eram as meninas Bodin, e também a Céline Jaffé, né? Que o verdadeiro nome é Bequé, e com tudo isso, né? O concurso de, como ele diz, ele mesmo, de mais de 10 médiuns, ele conseguiu realmente compilar, né? Com aquele trabalho que ele fez, o que já podia constituir um livro, né? E que ele estava, então, preparando. E em 1856, isso também foi descoberto muito recentemente, parece que houve uma edição zero do Livro dos Espíritos, né? Antes da edição oficial em 1857. Ele mesmo, Rivai, escreve, né? Que foi transcrito nas obras póstumas. Em 1856, estava concluído em grande parte o meu trabalho e tinha as proporções de um livro. Quer dizer, ele já tinha os elementos do livro, ele já estava começando a redigir o livro. Em junho, né? Na casa do Seu Roustan com a médium a senhora Céline Jaffé, né? Ele pergunta a Hahnemann, na pergunta ele diz, pois que dentro, em breve, teremos acabado a primeira parte do livro. Você vê, em junho de 1856, né? Continuando, ainda em junho, né? Na casa do Seu Bodin, ele passava para um, para o outro, né? Aquela universidade dos ensinos dos Espíritos, né? Ele pergunta já a Espírito de Verdade, né? Uma parte da obra foi revisada. Quererás ter a bondade de dizer o que dela pensas? A resposta, o que foi revisto está bem, mas, quando a obra estiver acabada, deverás tornar a revela, a fim de ampliá-la em certos pontos e abreviá-la em outros, em outros, né? Ou seja, você vê que, em junho, a obra também já estava bastante avançada. e em setembro de 1856, né? Ainda na casa do senhor Bodin, né? Ele escreve, depois de haver eu procedido à leitura de alguns capítulos do livro dos Espíritos concernente às leis morais. Ou seja, em setembro de 1856, a parte, né? Que fala das leis morais já estava quase pronta, né? E ele estava, então, provavelmente, né? Com a ajuda de um tipógrafo preparando já a formatação do livro, né? E se sabe que na época a tipografia eles tinham uma quadra assim, dependendo do formato da página, né? Onde tinha um quadro que correspondia a cada página, né? Que depois de dobrar a folha fazia um cadernetinho do livro, né? E naquelas caixetas, né? Se colocavam as letras uma por uma, né? Linha por linha para compor o livro. E depois se fazia, assim, colocava uma folha com tinta, né? E fazia uma impressão, né? De uma folha, né? Frente e verso e justamente para que o autor possa fazer as correções tipográficas, né? Verificar que o tipógrafo não inverteu letras, não trocou palavras ou leu corretamente o manuscrito, né? E isso era um trabalho que ele provavelmente já tinha começado a fazer em 1856. E aí vem agora a descoberta, né? Que foi feita por essas pessoas que vocês veem aqui embaixo, né? Vanderlei Santos, né? De autores espíritas clássicos que vocês podem encontrar nas redes sociais e na internet. E também de Carlos Sebastos, né? Desculpem aqui, não é C e S é C S I tem um errinho aqui. Imagens e registros históricos do espiritismo que vocês podem encontrar na Facebook e procurando então no jornal do magnetismo do Baron Dupotet, né? Que funcionava dos anos 1830 até dos anos 1870 60 procurava se tinha comunicações ou menção do Rivai, né? Tentando comprovar os contatos entre Rivai e o magnetismo e na realidade não encontraram nenhum sinal mas encontraram esse elemento que você que eu imprimi que você tem um print screen aqui, né? Onde em fevereiro de 1857 ou seja antes de abril né? Se fala que tinha um livro intitulado Os Livros dos Espíritos O Livro dos Espíritos Os Livros Les Livres des Espíritos Os Princípios da Doutrina Espírita Escritos sob o Dictado e por Ordem dos Espíritos Superiores né? Que era um volume né? Em oito que era o formato final que preço três francos que se podia comprar com Villarius né? Quem era de onde que vinha esse Villarius né? na rua Jacob 35 né? E rua Jacob 36 você vê aqui o tomo né? 16 número 4 segunda série de 25 de fevereiro de 57 se vocês quiser podem encontrar isso na Google né? Esse jornal do magnetismo e podem ver na página 85 né? Essa nota que está inserida lá né? Que em fevereiro já mencionava o livro dos Espíritos né? Que só veio a lume oficialmente e definitivamente em 18 de abril né? E 35 Rui Jacob foi um endereço de uma tipografia né? E Villarius depois de pensar quem seria né? Se você tira a terminação né? Você pega as primeiras letras você vê que são as mesmas letras do que no nome Rivai né? Quer dizer foi provável isso isso são indícios né? Que permitem a gente afirmar né? Que Rivai já tinha decidido publicar o livro com o pseudônimo ainda não tinha recebido a comunicação confirmando aquela aquela encarnação como druida Allan Karnek né? Que isso veio pouco antes de 18 de abril e publicou provavelmente né? Artesanalmente essas primeiras impressões naquelas matrizes tipográficas vários meses antes né? Para serem reeleitas não somente por ele mas também provavelmente por essas pessoas que o ajudaram como Roustan Plaine Maison e assim por diante né? outro 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 elemento aqui vocês têm aqui o o acesso para o website né? É que na primeira edição do livro dos espíritos em cima dos prolegômenos né? Podem ver por sinal que o o desenho da vinha tem uma folha a mais né? Do que na edição definitiva o título aqui constava os livros dos espíritos exatamente como estava naquele jornal do humanitismo né? Então tudo isso junto né? São mais elementos do que necessário né? Para a gente entender né? O que o próprio Rivai falava e esses elementos que foram encontrados que existiu provavelmente uma edição zero do livro dos espíritos antes mesmo do da saída oficial em 18 de abril essa imagem aqui de direita são a segunda edição de 1860 né? As edições até hoje né? Que tem por sinal um formato menor né? Em 12 em vez de ser em 8 e é provavelmente por isso que como a imagem não cabia mais na largura que tiveram que cortar uma parte da imagem né? Que não queriam refazer que né? Para imprimir uma imagem no livro né? Tinha que gravar né? um bloco né? Com o desenho né? na tipografia não então isso são coisas também que foram descobertas esse ano é coisa recente não é coisa de e o que o que é realmente interessante né? É que todo dia se descobre quase todo dia né? Toda semana tem alguma novidade né? Com essa pesquisa que se tornou colaborativa com muitas pessoas aí participando e tudo é extraordinário como que as coisas vão rápido rápido agora né? A digitalização do por exemplo a mãe de Kardec foi encontrada num documento que ainda há poucos meses não tinha sido digitalizado e disponibilizado pelos arquivos municipais de Paris agora a questão de repente a gente encontra muito mais informação né? Que a gente tá procurando e aí chegou então o dia D né? 1857 livro dos espíritos né? Que contém se podem ver a capa aqui à esquerda né? Princípios da doutrina espírita imortalidade da alma natureza dos espíritos suas relações com os homens as leis morais vida presente a vida futura o porvir da humanidade segundo os ensinos dados pelos espíritos superiores né? Que hoje estamos comemorando Então a imagem aqui do Palais Royal na época né? Ele tinha uma configuração bastante diferente de hoje era como se uma espécie de um de um shopping center né? Onde tinha como podem ver nessa outra imagem aí várias lojas né? À esquerda aqui talvez a gente não vê bem aqui né? A gente vê D'Ontu na placa em cima né? E essa imagem aqui em cima é uma gravura que tem na Biblioteca Nacional da França mostrando o interior né? A livraria D'Ontu por dentro né? E foi aqui neste local neste ambiente que esse primeiro que saiu essa primeira edição podem ver aqui também uma outra imagem né? Aqui à esquerda vendo bem D'Ontu a gente só vê NTU né? As três últimas letras né? Libraire né? Onde foi lançado pode ver que a estrutura era de madeira ainda né? E que o teto era de vidro né? Era o centro comercial da metade do século 19 podem ver aqui também um anúncio né? Que saiu pela D'Ontu na bibliografia da França né? De 2 de maio de 1857 onde o D'Ontu fazia um anúncio né? Da venda do livro dos espíritos E em 1860 então foi a edição definitiva né? Porque essa primeira edição foi para o mundo todo né? Voltaram cartas avisos comentários etc né? Do que Kardec recebeu do mundo inteiro né? Das pessoas que disseram interessante você falar isso a gente recebeu isso a gente confirma isso aqui a gente tem um elemento complementar né? Então Kardec recebeu do mundo inteiro né? os retornos sobre a primeira edição e isso enriqueceu muito né? A segunda edição né? Passou para 1019 perguntas e respostas né? Lembrando que a primeira edição só tinha 502 né? E é a versão definitiva então que a gente tem hoje podem ver aqui uma data né? Uma imagem da capa dessa segunda edição Nos os prolegômenos os espíritos escreveram os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade tem por missão instruir e esclarecer os homens abrindo uma nova para a regeneração da humanidade e tudo que eu mostrei pra vocês os antecedentes a revolução francesa até o fato por exemplo que eu não falei mas que Napoleão primeiro né? Ele fez uma faxina na ortógrafa e na gramática francesa na época né? Quando você vê eu mesmo tenho dificuldade de ler os livros que foram escritos antes dessa faxina né? Com letras diferentes grafia diferente né? Hoje né? Graças a Napoleão o que Kardec escreveu em 1857 a gente publica do jeito que está não tem nenhuma correção praticamente nenhuma correção nem ortográfica né? De reforma de ortografia subsequentes a fazer né? E essa ação de Napoleão deu essa estabilidade né? A gente viu também espiritualismo racional aqui todas aquelas etapas né? O mesmerismo que faz parte do plano dessa espiritualidade né? Para preparar esses tempos marcados né? Como eles anunciam aqui né? E para abrir uma nova era para a regeneração da humanidade né? Que Kardec desenvolveu depois no último capítulo da Gênesis né? Que a transição da terra e o mundo de expiação de provas para o mundo de regeneração veja aqui a pandemia hoje né? O livro dos espíritos em 1860 já tinha tudo né? com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores para fazê-la progredir mais depressa já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos que em cada nova existência sobe um degrau na escala de aperfeiçoamento preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados somente do ponto de vista pessoal os apreciais daí vem que os qualificais de flagelos por efeito de prejuízo que vos causam prejuízo material principalmente mas também claro tem viúvos órfãos essas subversões porém são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos a gente tem aqui a perfeita resposta para a gente compreender o porquê que a humanidade de hoje está passando por essa prova da covid muitas pessoas desencarnando infelizmente temos que ter aí um pensamento para todas os viúvos as viúvas os órfãos etc pessoal da área médica sobrecarregado já há mais de um ano que também temos que aqui render uma homenagem a eles e a partir dessas informações a gente entende que o porquê disso que não é uma coisa injusta que esse prejuízo material tudo que é material só é temporário de uma vida mas que quando a gente se desencarna a gente leva realmente nossa consciência a gente não leva nada de material e permite também na renovação como está escrito aqui se reencarnando na hora que a gente no nosso espírito decidir mais conveniente para ele ele complementa não será os flagelos igualmente provas morais para o homem para porem no abraço com as mais afetivas necessidades que na época tinha cólera tinha peste tinha fome tinha epidemias mais duras e aqui também na covid muitas pessoas perderam meio de subsistência também estão passando por necessidades resposta os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação de desinteresse e de amor ao próximo se não o domina o egoísmo aqui também a gente tem a receita perfeita o egoísta o que ele faz ele reclama ele recusa ele não aceita ele não quer reduzir a liberdade dele ele não se liga com o fato que ele pode contaminar uma pessoa que se pode encontrar na UTI ou até morrer naquelas condições difíceis o egoísta ele não tem esse raciocínio agora o outro que entendeu isso desenvolve aproveita justamente dessa oportunidade para desenvolver sentimento de abnegação de desinteresse de amor ao próximo de fraternidade de solidariedade também de exercitar a inteligência de a gente poder fazer reuniões e conferências apesar da pandemia eu aqui da França vocês aqui no Brasil com essa tecnologia as vacinas e tudo mais a gente vê já tantos benefícios que saíram dessa pandemia e tudo isso já estava claramente anunciado no livro dos espíritos em 1860 100% de probabilidade de morrer um dia a gente não leva nada de material tudo que é material fica aqui na terra até nosso corpo físico e levamos a nossa consciência boa ou má então eu pessoalmente não gostaria muito de chegar no além com a má consciência então isso me motiva para trabalhar aqui sobre mim mesmo fazer essa reforma moral que é muito complicado com todas as imperfeições que ainda tenho para tentar ter a consciência mais tranquila possível naquele dia que vai chegar com certeza onde eu terei que passar do outro lado e Leandrini acrescenta além do túmulo o único juiz o único algoz que temos é a nossa própria consciência não tem essas coisas de Deus julgar de São Pedro mandar você à direita ou à esquerda somos nós mesmos com a nossa própria consciência a gente a gente vai sozinho a gente pela lei das afinidades lá no mundo espiritual a gente se encontra num local que está em sintonia com nosso estado de espírito e com nossa consciência então vamos trabalhar aqui na terra para preparar essa passagem que a gente tem certeza que vai chegar para que seja a melhor possível para a nossa evolução e essa questão também que eu gosto muito do livro dos espíritos 799 de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso destruindo o materialismo que é uma das chagas da sociedade e ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses deixando a vida futura de estar velada pela dúvida o homem perceberá melhor que por meio do presente e é dado preparar o seu futuro pela nossa própria vontade como disseram já os espiritualistas racionais abolindo os prejuízos de seitas castas e cores nada de racismo tudo isso ensina aos homens a grande solidariedade que há de os unir como irmãos são os mesmos espíritos que se encarnam em todas as étnias todos os países países ricos países pobres corpo saudável corpo aleijado às vezes desde o nascimento são os mesmos espíritos que ficam passando e se reencarnando em todas as situações então somente com a visão espiritualista a gente chega lá a visão materialista ao contrário nos leva para o egoísmo e o orgulho que são as melhores chagas da humanidade como ele diz aqui a lei natural que é a lei de Deus questão 8.614 ainda do livro dos espíritos é a única verdadeira para a felicidade do homem indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer e ele soa infeliz quando dela se afasta o bem é tudo que é conforme a lei de Deus ou a lei natural o mal tudo que é contrário assim fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus fazer o mal e infringi-la livro dos espíritos questão 630 aqui a gente tem um referencial o bem não é o que está escrito no livro dos espíritos não é o que Kardec disse o que o Papa disse etc o bem é o que está em conformidade em harmonia com a lei natural a lei divina isso é que dá ao espiritismo essa força de propor uma moral universal laica neutra sem coloração eu sei que o evangelho é aquele que imprimiu culturalmente na França já a codificação de Kardec e mais ainda aí no Brasil mas o problema é que se a gente dá uma cor muito evangélica à moral do espiritismo a gente vai ter dificuldade em levar o espiritismo para o restante do mundo para os dois terços da população mundial que não seguem uma religião cristã que pode ser os hinduístas os budistas os islamistas assim por diante então a moral do espiritismo a gente tem que apresentá-la como uma moral universal como o próprio Leandrini demonstrou no início depois da morte quando ele fala que mostra que os princípios fundamentais dessa moral espírita se encontra nas fontes da maioria dos movimentos religiosos pelo mundo e é isso que vai unir as pessoas humanas e não o fato de querer forçar alguém a aderir a uma religião em particular questão 922 o necessário superfluo também que a gente é uma coisa que a gente reflete muito nessa pandemia que a gente perdeu as liberdades a gente se dá conta que algumas coisas não nos fazem faltas que eram bastante superfluas e ele diz aqui ele pergunta aliás a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um o que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro haverá contudo alguma soma de felicidade comum a todos os homens e é verdade isso quando alguns se satisfazem de pouco os outros mesmo tendo muito nunca estão satisfeitos resposta com relação à vida material é o posto necessário com relação à vida moral a consciência tranquila e a fé no futuro consciência tranquila que a gente viu no slide anterior e a fé no futuro que nos é trazido de maneira racional pelo estudo do espírito desencarnado essa imagem que ilustra que às vezes tem pessoas felizes com muito menos do que a gente tem questão 932 para nos motivar um pouco eu gosto muito dessa pergunta por que no mundo tão amilde a influência dos maus sobrepuxa os bons era o caso na época ainda é o caso hoje quando a gente vê tudo que acontece resposta dos espíritos por fraqueza destes os maus são intrigantes e audaciosos e os bons são tímidos quando estes o quiserem preponderarão então gente vamos querer vamos ser também um pouco audaciosos no bem com argumentos sem violência dando o exemplo nos colocando nossas atitudes em conformidade com as ideias que a gente prega e vamos sair em campo realmente para trazer a nossa contribuição para essa transição para o mundo de regeneração o Einstein dizia o mundo é um lugar temível não tanto por causa de quem pratica o mal mas por causa de quem vê esse mal e nada faz para evitá-lo então vocês podem ver aí que os extratos que eu coloquei são do livro dos espíritos mas Kardec ele depois complementou como vocês sabem Livro dos Médiuns Evangelho Céu e Inferno Gênesis em francês está tudo para dar um download gratuito lá no espiritismo.net e no Brasil também podem ver na Kardecpedia que disponibiliza todas essas obras originais do tempo de Kardec e Kardec depois dessa missão cumprida desencarnou em Paris em 31 de março de 1869 o que aconteceu então no intervalo rapidamente Kardec ele publicou as estatísticas do espiritismo na revista espírita de janeiro de 1869 dois meses antes de morrer e ele dizia que nos Estados Unidos já tinha entre 4 e 10 milhões de espíritas que eram os espiritualistas o novo espiritualismo que eles chamavam lá nos Estados Unidos e na Europa era um milhão aqui França Itália Espanha Rússia etc e era 70% de homens e 30% de mulheres aqui também quando a gente vê hoje parece que essa proporção se inverteu e na França hoje acho que a gente não chega a 600 mil espíritas mas são muito mais espíritas do que a gente pensa o número aumentou muito essas últimas décadas e Allan Kardec é muito mais conhecido é muito mais lido do que a gente pensa e no Brasil a gente tem então um número parecido com os Estados Unidos pelo IBGE parece que são 4 ou 5 milhões de espíritas declarados e mais uns 20 ou 30 milhões de pessoas que são simpatizantes também aconselho a leitura que aconteceu depois principalmente os erros que foram cometidos esses pesquisadores Adriano Calzone que realmente esses dois livros aqui em nome de Kardec e Madame Kardec são realmente muito bons já falei de Paulo Henrique de Figueiredo vocês veem aqui a capa da Revolução Espírita que ele escreveu e à direita aqui o livro da Simone Privato que também fez um trabalho extremamente interessante sobre o legado de Kardec e em particular aquela questão delicada da Gênesis congressos mundiais você vê o primeiro que foi genuinamente espírita foi em 1888 em Barcelona você vê Kardec já tinha morrido há quase 20 anos no ano seguinte centenário da Revolução foi em Paris já era espírita e espiritualista misturado depois pode ver aqui Londres são 50 anos de Hydesville 1900 foi novamente em Paris depois você vê aqui a longa série de congressos que ocorreram na época estão faltando alguns aqui no intervalo preciso completar esse slide e aqui na coluna de direita são aqueles já mais ligados com a fundação do Conselho Espírita Internacional e a maioria das atas desse congresso que já localizamos podem fazer o download na Enciclopédia Espírita com o João Endereço está aqui embaixo quantos centros espíritas tem hoje no mundo tem um estudo que foi feito atualizado até em março de 2019 pela nossa irmã Elsa Rossi da Inglaterra que já tinha feito esse trabalho em 2013 quando tínhamos o congresso em Cuba e ela chegou a quantia de 17.162 grupos espíritas no mundo de 57 países diferentes são tantos países que já não dá mais para ler a tabela detalhada mas isso fica também à disposição de vocês já tem o link para ir lembrando que pode aí distribuir os slides para quem estiver interessado e aqui você vê uma lista desses 57 países que cobrem já todos os continentes quero terminar aqui com esse exemplo de Jesus que lavou os pés dos apóstolos poucas horas antes de ser crucificado e nos deixou essa lição magnânima quem quiser tornar-se grande entre vós será este que vos sirva e isso é um exemplo que Kardec ele mesmo sempre deu ele estava ali para servir porque ele é tão conhecido porque realmente o que ele fez o que ele escreveu o que ele realizou é o marco que a gente está festejando hoje os 164 anos seguindo esse exemplo de Jesus que deveria realmente ser seguido mais fortemente dentro mesmo dos movimentos espíritas os dirigentes espíritas eles têm o dever de seguir esse exemplo mas infelizmente a gente vê ainda muito personalismo muita política muita ambição e coisas que realmente não condizem com isso a doutrina espírita é muito sólida em 164 anos nada foi demonstrado como sendo falso dos princípios fundamentais no livro dos espíritos mas o movimento espírita que é humano sujeito à imperfeição dos homens ainda tem muito 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 trabalho pela frente para a gente atingir esse 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 exemplo esses princípios fundamentais que nos deixou Jesus há dois mil anos que nos foram tão maravilhosamente lembrados dentro da codificação isso foi meu último slide eu queria aqui agradecer muito pela atenção e fico aqui à disposição se vocês tiverem qualquer pergunta muito obrigado pela sua atenção nós estamos profundamente agradecidos quando você fala assim da autonomia que o espiritismo proporciona essa autonomia nos remete a gente despertar o gosto pelo conhecimento o despertar da nossa consciência e consequentemente ser sujeito do nosso próprio aprendizado entendeu essa autonomia nos traz isso muito bacana e a gente percebe por exemplo nesse contexto aqui da nossa palestra que o tempo na verdade é adimensional porque o tempo a palestra é interessante ela flui e a gente acaba vendo que o tempo vai embora assim em alguns segundos e a gente tem sim a gente vai eu vou dar daqui pra frente só uma passada rapidinho no chat depois a gente vai tentar mostrar o vídeo de novo e logo em seguida a gente volta para as perguntas perfeito no chat eu tenho aqui algumas pessoas dando bom dia o Mauro Rocha Anelie Silva Marcelo Xavier saudando a tia Selma né Maria Lúcia Duarte bom dia Regina Deutério também Acedê Ramos Gabriela Nascimento bom dia a todos e a todas Josia Costa Nascimento Tereza Cristina Rosa Eleandro Nascimento Roberta Edeiros Norma Albarelho Andréa Cortez Murilo Milanda Maurício Costa Tânia Riciardi também bom dia a todos Vicente de Oliveira bom dia Rosa Pereira Maria de Fátima Lopes dos Santos Vilma Malheiro Norma Albarelho agradecendo por essa oportunidade demais ouvimos o Charles com essa querida casa irmã muito especial gratidão CE JN do Rio de Janeiro Norma Albarelho de novo Marina de Fátima Martins Rosa Eleandro Nascimento Gilson Martins Marielle Barroso muita gente aqui eu vou pular o Mar Azevedo Narciso Berroja falando dos espíritas do Distrito Federal Márcia Duval Glenn saudando também o Centro Espírita Francisco de Paula do Rio de Janeiro Tânia Riciardi Cedir Rosário de novo Igor Marcelo Andréa Cristina Alberto Herdeiro falando dos temas Rosa Pereira enfim muita gente saudando aqui a nossa live de Silveira de Oliveira e algumas perguntas aqui para a gente voltar tá eu vou pedir então para a nossa parte técnica tentar passar novamente me perdoe novamente botar o vídeo da nossa casa de Jorge para que vocês possam é um vídeo curto de um minuto e quarenta pode ser? acho que a gente pode estar com dificuldade de novo né bom então se a gente tiver com dificuldade não há problema Charles vamos então adentrar nas perguntas então tá por exemplo por exemplo eu vi que você citou a edição zero de 1856 que eu certamente acredito que seja uma descoberta recente eu acho que é correto isso rapidamente você pode contextualizar falar como foi né como é que foi essa pesquisa que vocês chegaram efetivamente a essa essa edição zero foi o que eu expliquei né o Vanderlei né e o que estava procurando inclusive eu estava em contato com ele ele me dizia que estava fazendo né vasculhando a que são esses pesquisadores brasileiros que colaboram aí essa essa famosa quer dizer é um grande círculo né colaborativo que fica trabalhando aí né que ele pede informação a gente manda depois a gente pede ele manda quer dizer é uma colaboração realmente perfeita assim no no mais puro desinteresse né somente por amor a verdade e as as pesquisas né e ele estava então vendo as revistas do magnetismo uma por uma a gente já tinha feito várias décadas assim né procurando Rivai Rivai ele achou Roustan achou Plenemaison achou bastante gente dessas conhecidas né que eram realmente magnetizadores na época mas não achou Rivai né e ele achou então essa nota já no número de fevereiro de 1857 e foi essa nota então que chamou que onde caiu a ficha né depois a gente foi vendo né essa nota o Carlos também encontrou outras menções né e falando também desse Villarius e os dizeres do próprio Rivai né Kardec nas obras póstumas né juntando todas essas informações a gente chegou à conclusão que realmente né tinha né está claramente mencionada né que tinha alguns exemplares impressos na venda né agora a pergunta é como é que a gente encontra um exemplar disso aí essa é outra questão na Biblioteca Nacional da França a gente olhou não tem né quer dizer não foi alguma coisa assim vendida em livraria e tudo né porque se não precisava do depósito legal né o depósito legal somente foi feito dessa primeira edição que saiu em junho né em 18 de abril desculpa né inclusive o depósito foi feito alguns dias depois né já foi o início do mês de maio né o depósito legal desse livro agora esse outro agora que a gente sabe que existe né vamos procurando né talvez um dia a gente encontra então vou propor um desafio aqui pra pra você até convidar o Carlos Sete também pra que a gente possa marcar nas nossas agendas assim aprofundar mais esse assunto que isso me motiva e motiva muitas pessoas da nossa diretoria lá da sociedade espírita jovem né posso estar aqui a Marilson Duarte a Isabela Martins enfim tem outras pessoas que se envolvem gostam muito dessa dessa troca mas depois vai lá no no facebook dele né se esse imagens e registro do espiritismo você vai ver tem uns dois postes onde ele dá todos os detalhes de tudo que foi encontrado até agora né muito bom excelente tá pode soltar outra pergunta é vamos lá ah vou passar pra outra aqui diante de tanta documentação comprovada e vasta literatura como negar tantos fatos diante de nós como a sociedade ainda não entende essas verdades Marcelo Xavier é pois é e bom mas pelo menos né mais da metade da população europeia já é espiritualista né que é o primeiro passo no Brasil e nas Américas em geral nas Américas em geral em 75 e no Brasil provavelmente mais ainda né então a gente tá perto né ainda quer dizer a gente já conseguiu vencer a gente tá conseguindo vencer essa barreira materialista agora ainda precisa vencer o ego né as pessoas que contraria alguns interesses materiais etc né vencer a nós mesmo né ainda resistem né mesmo vencer a nós mesmo correto pode continuar desculpa interromper à vontade e então eu acho que pronto a fé raciocinada tá aqui né os argumentos estão aqui as experiências mediúnicas estão aqui e mais uma vez nunca a ciência conseguiu demonstrar que qualquer coisa fundamental no livro dos espíritos tá errado né nunca então é uma solidez do paradigma espírita que é realmente muito forte né porque você vê nas ciências né a gente pensa alguma coisa é verdade e daqui a pouco chega um e demonstra ah mas não é 100% verdade porque aí não é que nem o Einstein né mudou o Newton e assim por diante né e aquele determinismo que foi quebrado pelos o pessoal da mecânica quântica e assim por diante mas no espiritismo nada disso aconteceu o livro dos espíritos 164 anos todos os fundamentos ainda estão aqui de pé inteiros né então agora a gente tem que deixar o tempo né fazer que as pessoas se interessam né estudam se convencem e é isso que vai nos fazer entrar nesse mundo de regeneração perfeito isso aí gostei né pode saltar a próxima por favor como o contexto cultural influencia no desenvolvimento do espiritismo ao longo do tempo Carlos Silva é muito grande isso né você vê no Brasil apareceu e houve um crescimento assim mais ou menos constante né não houve assim grande no início proibições né que a religião oficial era católica tinha aquelas lutas também no Brasil né mas pelo pelo trabalho de assistência social né que se fez desde o início o movimento espírita no Brasil cresceu né e não sofreu tanto dessa influência do contexto cultural já na Europa é mais complexo né porque houve aquela oposição forte né Napoleão né que voltaram né que lutaram contra o espiritismo né com as religiões tradicionais e contra o espiritualismo racional eles de uma certa maneira né lutaram contra o espiritismo mas não lutaram não conseguiram lutar contra a ciência o positivismo o determinismo e aquelas filosofias associadas né aquelas as filosofias materialistas e aquelas acabaram sendo predominante né desde o final do século XIX e até hoje né hoje ainda na intelectualidade aqui na Europa é um paradigma materialista né fazendo de nós máquinas né fazendo na nossa consciência o resultado de reações bioquímicas dentro do nosso cérebro né como se a gente fosse robô eu mesmo não me considero como robô tenho minha vontade tenho meu livre-arbítrio se eu decido agora levantar essa mão eu decido e isso não é nada não tem nada a ver com robô né quer dizer essa teoria é totalmente insuficiente né e a gente vê que as olheiras estão sendo eles tentam estender mais e mais para resistir em alguma coisa que na minha opinião daqui a pouco vai desabar né e como Kardec diz também no livro dos espíritos não me pergunta não me lembro a pergunta mas que tem uma resistência né muito grande no início mas que depois quando se torna evidente todo mundo ah mas é claro tá evidente né e esse momento ainda não chegou mas tá pronto pra chegar claramente e houve também na aí depois houve outras filosofias né poderia fazer uma conferência completa sobre isso né tem a dor e foi o humanismo por exemplo né que era não era espiritualista mas também não era materialista né mas quando apareceu né a primeira guerra mundial com milhões de mortos segunda guerra mundial com os horrores holocausto e tudo mais o humanismo desabou completamente né porque ele não tinha os argumentos para poder explicar essas coisas terríveis que aconteceram né enquanto que o espiritismo ele sim tem né o mal é a criação do homem né e essas calamidades como eu mostrei aqui nas questões 737 se aplicam também para poder entender essas guerras esses horrores que tinham né então o espiritismo resistiu né essas outras filosofias aí intermediárias não resistiram muito não aí depois chegaram o Sartre e outros né com filosofias assim muito mais duras ainda né em termos de de materialismo né mas nós vamos lutando a gente vai chegar lá é uma questão de tempo né de deixar a fruta se tornar madura e com certeza a gente vai chegar lá talvez vai levar ainda algumas décadas né talvez vai ser para os nossos filhos nossos netos ou nossa próxima encarnação quem sabe mas a gente vai chegar lá perfeito perfeito é isso mesmo é o despertar da nossa consciência mesmo de cada um fazer a sua parte isso aí tem a próxima pergunta tem mais aqui as as médiuns já fez não sei se está correto tá e Hermann Dufour participaram efetivamente da revisão das primeiras edições do livro dos espíritos Vicente de Oliveira está perguntando sim claro claro isso isso a gente tem quer dizer já fez também o Carlos Sette né encontrou a verdadeira identidade dela né mas ela participou dessa revisão não muito tempo né depois ela ela voltou para a carreira de sonâmbula dela né e Hermann Dufour ela escreveu aqueles livros né Joana Darco por ela mesmo e o outro livro sobre Luiz XI né que ficou publicado parcialmente numa revista na época também participou da revisão desses livros sim isso está sendo confirmado entendi eu acho que o nosso tempo está esgotado né meio dia eu acho que a gente tem assuntos aqui para ir aprofundando a gente te passa depois as outras perguntas para você poder interagir para você para responder a gente repassar para as pessoas para que a gente também a gente sabe e a gente Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto